Olá pessoal, tudo bem? Na aula de desenho de hoje, vamos aprender a desenhar uma cidade, uma cidade vista de longe. E não é complicado não. Vamos lá então. Para se fazer uma cidade, a gente precisa entender de que maneira a gente quer enxergar essa cidade. Se vista do alto, se vista por baixo, se vista de frente. Então nós vamos fazer uma cidade, uma visão panorâmica. Eu já começo a desenhar aqui um prédio, um prédio dessa cidade. E convém eu dizer também que a gente tem que ter ideia se a gente quer ver a cidade por inteiro ou parcialmente. E com essas ideias e informações já pré-definidas na nossa memória, é aí a gente começa a passar isso então para o papel. Temos aqui um prédio. Vou fazer mais um outro aqui. E a gente vai crescendo. Prédios é essa cidade. Esses prédios aqui estão mais à frente, não é? Então, tudo que vier mais para trás agora, convém que ele seja um pouco menor para dar ideia de distância, não é? A distância faz parecer com que tudo que está atrás seja menor do que aquilo que está na frente. Vou fazer um outro prédio aqui. Você pode notar que a parte de cima é sempre um pouquinho mais fechado. Se eu estou olhando o prédio de baixo para cima, ele é sempre um pouquinho mais estreito na parte de cima do que na parte de baixo. Já se eu estivesse olhando por cima, seria o contrário. A parte de cima seria menor do que a parte de baixo. Vou acrescento prédios aqui. Lógico que eu não vou trabalhar detalhes. Eu vou só acrescendo aqui os monumentos. A parte de baixo eu estou olhando um pouco de cima. Mas já os prédios que estiverem mais altos, eu vou olhar de baixo para cima. Então, os prédios mais altos eu não vou enxergar o topo destes. Quer dizer, vou enxergá-los sim, mas olhando por baixo. Não vou ver os detalhes acima. Depois de a gente trabalhar todos os prédios, aí sim nós vamos começar a crescer detalhes. Nós vamos começar então a crescer os detalhes que a gente deseja ver aqui na nossa cidade. Vou colocar mais um prédio aqui atrás. Depois de feito isso, é que nós vamos agora acrescentar aqueles detalhes que já falei para vocês. Então, eu devo detalhar bem aqui a parte de cima desse prédio que está mais à frente por conta dele estar mais próximo. Então, a visualização dos detalhes dele vão estar mais evidentes. Então, nós vamos acrescendo detalhes aqui nesse prédio mais à frente. Você vê que eu estou fazendo aqui as janelas aqui do prédio. Convém que eu trace uma linha para que essas... Para que essa janela fique nas dividas proporções, ou seja, ocupando o mesmo espaço aqui, o mesmo tamanho. Vamos dizer assim. Depois de trabalhar as janelas, a gente pode apagar essas linhas. Você nota que cada movimento que a gente faz com o grafite no papel, ele determina, não é? A textura do objeto representado. Aqui tem uma... tipo uma pilastra, não é? Então, aqui a parte de cima, você notou que eu trabalhei na horizontal. Determinando aqui a parte de cima dessa pilastra. Já a parte do lado aqui, é a parte que sobe, não é? Eu trabalhei na vertical. E isso me dá a ideia de que aqui a pilastra está disposta, ou seja, subindo. São detalhes que passam desapercebidos, se não tiver uma pessoa para explicar, não é? A mesma coisa aqui, ó. Está vendo aqui atrás a... Essa pilastra aqui de trás, ou seja, esse parapeito, não é? A parte de cima aqui da pilastra, vai notar que eu trago na diagonal. E a parte... A parte da paredinha, aqui do parapeito, eu vou trabalhar na vertical, ó. Isso vai me dar uma ideia, não é? De que essa parte aqui sobe, ó. E essa parte aqui de cima está deitada, não é? É onde a gente pode, se for o caso, se apoiar. E assim por diante. Já a janelinha que você vê aqui, ó. A janela do prédio. Se eu quiser fazer a profundidade dessa janela lá dentro, então eu coloco uma sombra aqui, ó. Está vendo? Isso vai me dar uma ideia do profundo da janela, ó. Está vendo aqui essa janela? Essa janela. Só o fato de eu escurecer aqui essa parte... Essa parte aqui, ó. Ou seja... O que nos resta agora é ir acrescendo detalhes aqui na nossa cidade, não é? Paisagem... Paisagem de cidade vista por cima, não é? Faço aqui essas linhas paralelas, ó. Que é pra mim ter uma ideia do tamanho das janelas. Na medida em que ela vem estando mais próxima aqui do observador, ela tende a ser maior, tá bom? Não que esquecer esses detalhes. Tchau, tchau. Tchau. Uma boa pedida é a gente ir esfumando essas áreas mais escuras com o álcool algodão. Isso vai nos dar uma suavidade, ao mesmo tempo em que vai nos dar um efeito, não é? De profundidade aqui nesses cantos aqui, entre um prédio e outro, onde existe realmente uma profundidade aqui, ó. Procure sempre acompanhar uma janela na direção da outra, isso vai te dar mais realismo aqui no seu desenho. O que eu tenho dito pra vocês, né? Em minhas aulas de desenho e até de pintura, é o que vou repetir agora. O que faz toda a diferença na qualidade do trabalho, são os detalhes, não é? A riqueza de detalhes. A riqueza de detalhes e essa aplicação de claro e escuro. Essa aplicação de claro e escuro é que nos dá, não é? Uma boa qualidade aqui no trabalho. Então lembre disso, tá? Quando você estiver aí executando os seus desenhos ou fazendo os seus desenhos. Um bom exemplo disso está aqui, entre esse prédio e esse. Esse primeiro e esse mais atrás. O que vai fazer a separação entre um e outro são essas variações, ó, de sombra aqui, ó. Essa sombra projetada entre um prédio e outro é que vai me dar a ideia de dois prédios, não é? Se não fosse essa sombra, parecia tudo uma coisa só. Cada vez que esses cantos se apertam, ou seja, estejam mais profundos, mais escuro ele vai ficar. A mesma coisa é aqui, ó, entre esse prédio aqui de trás e esse de mais à frente. Tem que haver aqui uma sombra, fazendo assim a separação. Porque a profundidade, ela sempre vai ter uma sombra, gente. A profundidade, ela sempre vai estar sempre mais escura do que as partes mais expostas. E aí Então, pessoal, terminamos assim a aula de desenho, de cidade, não é? Paisagem, com prédios, não é? Não é, não fiz assim uma paisagem, uma arquitetura que você possa dizer assim, ah, que desenho bonito, não. Mas para que você tenha uma ideia, não é? Da diferença que faz entre o claro e o escuro, não é? E para você exercitar também aí os seus recursos, na hora de expor, não é? O grafite no papel, criando esses efeitos. Sempre que você for iniciar uma pintura, um desenho, perdão, um desenho, qualquer coisa que seja, você tem que ter em mente, você tem que pensar antes, mentalizar antes, exercitar a sua mente. Se você está vendo o objeto, a paisagem, que estão por cima ou de baixo, não é? Você tem que ter essa percepção antes de colocar a mão a desenhar. Se você está vendo por cima, se você está vendo por baixo, se você está vendo de frente, de onde vem a luz, não é? Tendo essas ideias, então aí você começa a trabalhar o seu desenho, ok, gente? Abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.